Bom dia, querido amigo, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Rancho Família e o nosso nosso receio. E nós estamos aqui no Ponte dos Piscadores, aqui na ponta da praia, meu feriado domingo de abril, parabéns, e eu vim trazer pra vocês aí uma dica bem legal aqui no Passeio. E essa dica é uma dica de museu do Pesca. Então eu vou estar trazendo pra vocês algumas coisas bastante interessantes desse museu. Por enquanto vocês curtam aí esse nosso visual aqui na ponta da praia. Nós estamos na entrada aqui do Planalto e dá acesso ao local da América Latina. Aqui atrás de mim é o Porto da Barra, que também é muito legal pra visitação, mas o que eu queria mostrar pra vocês hoje é esse lindo museu. É um museu, como vocês podem perceber aí, que é uma arquitetura de Santa Equerra. Ele foi construído em 1906 pra se tornar uma escola de aprendiz pesca, né? Uma escola de pesca, né? Uma escola pra pescadores, né? E só em 1942, a chegada do espirito de uma baleia, que eu vou estar mostrando pra vocês, que é muito interessante, a baleia que eu conheço. E ela foi trazida pra cá, que eu trabalhei aqui. Ela tem, a gente quer dizer, que tem 23 metros de pequeno na parte de cima do museu. E tem 193 ossos e 7 toneladas. E a partir daí, a gente começou a tornar-se aí, e... pegar uma forma, né? Uma forma de museu. E ele só caiu essa delineação, a partir aí, e não sei se isso aqui. E hoje, tá galera? É uma das principais montemorações que nós temos aqui. Por isso que ele é presente narewa e todo o nosso patrimônio. É um lugar aqui quando fiz lá... show aberta... precisamos... belas imagens... pickled... calamita... ro felipe é... caos sagt 22... são vários animais taxidermizados, E os endermizados que a gente vai poder encontrar aqui é muito mais interessante. Nesse museu, por exemplo, é uma coleção de areia e os pais corais do Brasil. Bem com a gente nessas imagens. A gente vai ver que o povo não cai e daqui a pouco a gente volta com as imagens lá de dentro. O nosso porto não para. Aí caiu Monte Alegre, Damborgueçu e o container da entrada aqui ao Porto de Santos. Alegre, Damborgueçu e Alegre, Damborgueçu e Alegre. E a sobre-estrutura do navio onde fica a cabine de comando. E aqui são os rebocadores que ajudam nessa manobra da entrada e saída de todas essas embarcações. Olha, olha só. Alegre, Damborgueçu e Alegre, Damborgueçu e Alegre, Damborgueçu e Alegre nela. Bom, então vem com a gente aí para mais essa aventura aqui no Museu de Pesca visitando. Essa é a entrada, uma fachada lindíssima, bem imponente, também de 1906, né? Aqui já começa uma âncora, uma fachada muito linda, uma fachada toda etlética, como dito aí no início do vídeo. Bom, aqui você já vai ter boas experiências. Bones aqui também. Bones para todos. Para cá. E aí galera, e logo de cara, quem nos recepciona é essa maravilhosa Rayamanta. Olha que coisa mais tinta ela é. Trazer para tirar isso para vocês. E essa é uma Rayamanta gigante. Ela vive aí nas águas tropicais. Esse águas da planta pacífica íntima. Aqui a gente tem a incidência bastante grande dela. Aqui na Lase de Santos. É um ponto aí de concentração da espécie, né? Ela mede em oito metros de nadadeira até o outro. E vive em torno de 40 anos. E se alimenta de plantas que estão no traído do oceano. Mas aqui a coisa mais linda. Temos ela aqui logo no comecinho. Na entrada. Rayamanta gigante. Música Galera, agora a gente está entrando no museu. E aqui eu vou mostrar para vocês. A sala aqui dos tubarões. Então a gente começa aqui ó. Esse de baixo. Tubarão. Mangona de fundo. Aqui é o tubarão golfinho. E aqui vocês vão poder ter, né? Onde eles vivem. Um pouquinho das características de cada tubarão. Esse aqui é o famoso tubarão tigre. Aqui é o tubarão raposa. São várias espécies de tubarão, né? É uma biodiversidade. Tubarões aí do mundo. Esse é o tubarão azul. Aqui é o tubarão mangona. Um pouquinho menor, né? Aquele primeiro. Esse a gente vê muito, né? Nas filmagens. Tudo que é o tubarão martelo. Por causa dessa cabeça inconfundível, né? O formato de martelo que a gente tem. Aqui é o tubarão lixa, né? Uma incidência muito grande no nosso litoral. Ele é bem inofensivo. Tubarão bem tranquilo. Esse é o galha branca, né? Esse é nervosinho. Aqui o tubarão cimento. Quantas espécies, né galera? Aqui o tubarão duende. O que será, né? Olha o rodinho dele. A cara de um duende. Interessante, né? Tubarão anequim. Não é que eu sei o nome de tudo isso não, galera. Aqui tá tudo nas plaquinhas aqui. Então vai ter aí características, né? Desses tubarões. Como o tubarão negro. Onde ele vive. Qual a incidência. Até quantos metros chega. Enfim. Então é bastante interessante. Olha o rodinho dele. Todos são criaturas que realmente viveram aí nos mares. E hoje estão aqui em exposição. Aqui é um lugar. É uma boca de tubarão tigre. Então você pode tirar uma foto aqui. Bem interessante. Aqui um outro local também. Pra você tirar uma boa foto. Essa aqui é uma boia. Rádio. E aqui alguns animais, né? Algumas curiosidades aí do oceano. Realmente tem muita coisa. E todos esses animais. Eles usam essa técnica, né? De taxidermia. Que é o empalhar, né? Os animais. Então você pode ter aqui. Um pouquinho mais de esclarecimento. Sobre essa técnica. Usada aqui no museu de pé. Pessoal que estão aqui. Algumas arcadas, né? Tubarão aniquim. Tubarão negro. Tubarão galhudo. Essa é a arcada do tubarão tigre. E aqui. Tubarão mangona. Tubarão azul. Tubarão roupinho. Tubarão martelo. E o aniquim. Tubarão. 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 E aqui adentro não é uma outra sala. Então. Essas aqui são. Todas as. As espécies. Que ficaram. Petrificadas ali. Com. Os. 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 São lindas, não? Feliz para a tarde Nossa MECA Você vai encontrar aí Nosso canal A receita desse peixe É muito delicioso Aqui nós já temos o Esqueleto Uma salota O 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 Instituto de Pesca Então são Boias, Cabos, Manilhas, Moitões São equipamentos que eram usados em todas essas embarcações, esses barcos pesqueiros, né? Então, aí, grandes curiosidades, boias, coletes, que são rádio boniômetro, para se localizar através de ondas de rádio, com sólido de radar, equipamentos aí bastante antigos, né? O 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto